O que é o Velberan? Um jogo que os produtores resolveram homenagear tanto o youtuber Velberan quanto o jogo Alex Kidd in Miracle World, de Master System, um jogo ao qual o Velberan é fã. E quem não conhece o canal do Velberan, deixarei um link pra vocês conhecerem, darem uma olhada lá, tem muitos vídeos, review, etc. E também quem quiser baixar o jogo, é um jogo gratuito, então vou deixar também o link pra você poder baixar e jogar aí no PC. Bem, vocês poderiam até estar se perguntando, mas por que o jogo não está em outra playlist, como a de detonados, ou então até a de relembrando a infância? É simples, primeiro, porque é um jogo curioso. Eu não conheço nenhum jogo qual personagem principal seja o youtuber brasileiro. Segundo, eu não vou jogar até o final, eu só estou mostrando o jogo, vou jogar um pouco pra saber até onde eu chego e também ajudando na divulgação com isso. Vou deixar o detonado do jogo pro Velberan fazer. E terceiro, esse jogo eu não poderia entrar na playlist relembrando a infância, porque eu nunca joguei nenhum jogo de Master System. E se eu tivesse jogado o Alex Kidd, eu até colocaria esse jogo na playlist relembrando a infância e jogaria no lugar, mas como eu nunca vi o jogo, né, o Alex Kidd, então eu não vou poder fazer isso. E o interessante desse jogo aqui é que eu vou jogar sem ter jogado o Alex Kidd, ou seja, eu vou jogar sem base nenhuma. Então vamos ver até onde eu chego. Vamos lá? Então eu vou começar aqui. Colocar nas opções que eu vou jogar no controle. No controle, então é Ctrl Y, né? Tá escrito aqui, Ctrl Y. Aí eu só preciso colocar o joystick e ok, posso voltar. E vamos começar a aventura aí do Velberan na busca do cachorrinho Bolt, que sumiu. Falou! Então, aí se quiser acessar, olha lá, o canal do Velberan tá aqui também, na descrição, mas vou deixar na descrição, mas vai tá aqui também na tela. Vamos continuar. Ah, esse aí é o Bolt, cara, igualzinho mesmo. Tá bem, tá bem feito, né? Aí tá lá o Velberan. Volta aqui, cachorrinho lazarento. Então ajude o nosso amigo Velberan a encontrar seu cachorrinho Bolt por Miracle World. Bem, então aqui tá o Velberan, nosso personagem principal. Um botão pulo, outro dá soco, que nem acredito que seja o Alex Kidd de Master, né? Só tinha dois botões. Tá, tá bom. É, aqui eu já tô sentindo a jogabilidade um pouco, sei lá, travada. Que isso? Hum, tá, e aí? Ah, apareceu uma magiazinha na mão. Então, como eu tava dizendo, eu já tô sentindo um pouco a jogabilidade um pouco travada. Eu acho que é o próprio Master System assim. Claro que eu não joguei Master System, né? Como eu falei. Mas... Opa, aqui não pode bater porque eu vi no vídeo que tem um fantasma. Então eu não vou bater, não. Fantasma Invencível. É... É, acabei de falar que não era pra bater. Eu fui e bati. Sai, sai correndo. Fugiu? Sumiu. É, mano, acho que não dá pra ir lá em cima. Não dá pra ir lá em cima, não. Não, eu vou acabar perdendo essa daqui. Então deixa. Pelo menos o fantasma foi embora. É... Ou o mago, sei lá o que que é aquilo. Então, eu sinto a jogabilidade um pouco travada, mas acho que seja do próprio Alex Kid. Né, porque esse jogo... Foi como se fosse uma... Sei lá, uma renderização. Fizeram uma máscara, né, digamos, em cima do Alex Kid. Eu achei que ficou bom, cara. Eu achei que ficou muito bom. É como se estivessem atualizando o Alex Kid mesmo, né, pras plataformas de hoje em dia. Então eu achei que ficou muito maneiro a conversão. E como eu não conheço o Alex Kid, então eu tô conhecendo agora através do Velberan. Até através desse jogo aqui, né. Então, vamos lá, vamos lá. O pulo dele é muito bom, cara. O pulo é alto. Ei, cabelo. Então, até aqui, eu lembro de ter visto no vídeo do Velberan. Aí, até essa parte da água aqui... Caraca, eu acho que eu quase que eu morro. Caraca, aqui é muito truncado a jogabilidade que... O fator empuxo aqui da água pra cima, o empuxo. Caraca. É muito forte, cara. Ele tá lá. O que é isso? Sapo. Pegar o Dindin aqui. Fala, sapo. Acho que eu não vou matar ele, não. Passei direto. Ah, caramba. Fiquei com medo do peixe. Caraca, encostou. Morre, cara. Que isso? Pronto. Agora eu mato também esse sapo. E olha, o peixe ficou me zoando. Ih, é uma vida. Ah, bacana. O que é que é o Godzilla? O Godzilla do Velberan. Mas tá. E aí? Ah, deve ter passado a fase. Venda. O que é que tem aqui? Venda. Pra cima. Seja bem-vindo, compre o que desejar. Bem, eu perdi aquele anel lá. Eu tenho 300... Alguma coisa. Vou comprar esse anel de novo, que eu achei bom. Isso aqui é o quê? Não sei. Ele não fala, ó. Uma moto, cara. Que estranho. Diferente. E aí? Vou pra cá. Vou pro lado mesmo. Ih, escorpião. Dá pra matar? Dá. Eu comprei isso aqui, cara. O que é isso? Deixa eu ver. Ah, invencibilidade. Pô, mas eu não sei nem o tempo da invencibilidade. Deixa eu matar, aproveitar. Eu não sei nem se tá piscando menos agora. É, eu quero... Caraca, que chato ficar acertando esses... Essas pedras, cara. É difícil. Opa, acho que agora tá acabando. Caraca, a invencibilidade é boa, hein? Vou deixar aquele sapo lá pra cima. Deixa ele pulando. É, o jogo não tem ponto, então deixa. Escorpião dá pra matar. Ah, bolinha. Deve ser uma pedra... De repente, no Alex Kid é uma pedra que você não destrói. É um sapo voando. É difícil, cara. De se acostumar com isso aqui. Ou é melhor dar soco assim, descendo. Como se fosse um cascudo. Em vez de dar um soco... Como se fosse um soco reto. É, melhor. Dar um soco como se fosse um cascudo. É, fica mais fácil acertar. É, beleza. Vamos dominando o jogo. Escorpião. Cai, escorpião chato. Dar um soco no sapo. Olha, falando soco no sapo, parece ter batetodes a mão dele crescendo. Vai, 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 vai. Pronto, matei. É, o jogo aí não gosta de animalzinho mesmo, não. Matou os pterodátilos lá no início. Agora tá matando o sapo. Matando escorpião. Parece até que estão destruindo a evolução, né? Vamos destruir a evolução. Eita, quase que eu destruo. É, o negócio é tipo cascudo mesmo. Cara, bacaninha o jogo. Mas eu acho que eu não jogaria Alex Kid, não. No momento, não. Olha, as jujubas. As pérolas vermelhas. O que é isso? Caraca, o cara tá... É a cabeça de mão fechada. Ah, vai ter que jogar a janky ball com ele, é isso? É. Tá, e aí? Ah, é pra cima e pra baixo que troca. Eu vou chutar aqui, né? Mão fechada, vou deixar a mão fechada. É, ganhei, ganhei. Tá, então... Pedra, papel. Deve ser pedra, papel e tesouro. Então deve... Vamos jogar... Vamos ver se ele joga papel, né? É, joguei. Jogou. Venci? É, ganhei outro... Gotogodizeu. Falou. Então, acho que é porque, assim, o nome do jogo é pedra, papel e tesouro. Então acho que ia jogar pedra, depois papel, depois tesouro. Eu tô chutando isso. Tem uma interrogação ali. O que que deve ser? Espera que não seja o tal feiticeiro. Opa, uma vida. Que bom. Caramba, que isso? Oi. Eu acho que eu tenho que acertar aqui, né? É, pra poder passar. Pô, mas é difícil acertar porque o teu personagem vai indo pra cima direto, cara. Aí, como a jogabilidade é um pouco complicada... Ele ainda tá faltando um... Agora eu vou destruir você até o final. Olha só a metona devagarzinho. Beleza, matei. Mata ele e some, né? Mas tem um vaso ali, deixa eu ver. Será que quebra? Não. Será que entra? Ih, cara. Ele entra, ó lá. Calabirinto? Que isso? Por enquanto, acho que aqui... Tá fácil. Eu não posso deixar os peixes me encostarem. Não, acho que dá pra passar. Será? Não, esse aqui sobe tá meio esquisito. Passar por ele. Passei. Deixa. Opa, fase... Opa, fase... Ah, acho que é tipo fase bônus, será? Isso aqui? Ah, e agora? Como é que eu não desço? Simples assim. Não desço. É, não desço mesmo. Tem um escorpiãozinho aqui embaixo. Eu acho que eu não subo ali não, também. Será? Não. Caraca, mas o pulo foi alto. Deixa eu matar esse escorpião porque eu não sei se ele volta. Caraca, que vacilo. Ah, mas eu consigo pegar o dinheiro. Um soco. Tô vendo o escorpião. Caraca, não matou o escorpião. É, tá bom. Ui, não vai até lá em cima. Escorpião mata logo. Ah, não, não. Caraca, eu tô fazendo besteira, eu acho. Deixa eu ver se eu consigo ir pra cá. Opa, tem um godzelo ali, ó. Ah, ele não vai até lá em cima. Que vacilo. Oxa, sacanagem. Será que não tem deixar o botão apertado, não? Ih, deixa assim, ó. Ele vai mais alto. Poxa, eu não sabia disso, não. Ah, eu acho, né. Deixei o botão apertado e foi lá no alto. Vamos pegar esse godzilla. Mais uma fase. Caraca, o jogo não tem load, não. Vai embora. O jogo é rápido. Poxa, mas essa musiquinha, ela só tá me irritando. É, deixa o botão apertado e aí dá um saltão. É, deixei o negócio cair. Ah, ele bate a cabeça no teto. Sei lá o que que é aquilo. Uma planta. Não, quero pegar isso aqui, ó. Tudo que é essa estrelinha, geralmente tá sendo dinheiro mesmo. Ótimo. Ah, acho que eu vou lá por cima. Será que dá pra ir por cima? Não sei se tem coisa pra cima. Hum. Soco, soco direto. Aqui tem um, de novo, soco direto. É, dinheirinho. Ó por cima, não tem nada mesmo. Ih, ó velho. Você está procurando um cachorrinho peludo, branco e fofinho? Eu não vi. Caraca, tipo, o cara conhece o... Leu minha mente então, né? Porque o cara sabia que eu tava procurando um cachorrinho peludo, branco e fofinho. Mas tudo bem. Então, mas eu tive esse... Peticóptero. Para ajudar em sua jornada. Tá, valeu. Peguei um peticóptero. Não aparece aqui, não. Vou botar um godzilla. Falou. Vamos lá. Peticóptero. Ah, tá. Tá perto um botão. Um botão atira e o outro tem que ficar apertando pra ele voar. Então tá. Caraca, sabe o que me lembrou? Essa tela. É, me lembrou Ionoid. Ionoid tinha uma tela assim. Ué, não pôde encostar nos negócios não? Caraca. Tá bom o jogo. O jogo não permite nada. Caramba. Eu vou tentar pegar mais item aqui. Esse peixe aqui. Vai lá, peixe. Vai embora, peixe. Deixa eu pegar aquele item ali. Eita, caraca. E não dá não. Era pro outro lado, então. Opa, tem uma caixinha aqui embaixo. Dinheiro. É, muito travado mesmo a jogabilidade. Mas é aquilo. Não tive como jogar Master System. Ninguém que eu conheço tinha Master System. Tem uma coisa aqui embaixo? Nem sei porque eu desci. Tem um Godzilla, mas tem um negócio aqui. Será? Não. Ué? Ih. Eu não peguei o Godzilla. Que isso? Castelo? Caraca. Já começou assim? É pra pular em cima? Caraca, sei que era pra pular em cima. Mas não. Acho que é pra pular entre. Ou você tá saindo correndo. É, sai correndo melhor. Bem, eu acho que foguinho eu não mato não, né? Caraca, esse morcego. Eu não vou nem tentar bater. Nesse morcego. Vambora. Sapo eu mato. Aqui acho que tem que pular devagarzinho. É. Eu queria matar esse morcego, mas... Ah, eu tô tentando... Tô caçando um morcego e esqueci do escorpião. Cara. Ah, ainda tão com bastante vida. Então tá bom. Aqui é só um toquinho, ó. Olha, o morcego veio quase em cima de mim. Deixa eu matar esse... Agora eu vou matar o escorpião primeiro. É. 5x0 pro morcego. Quase que eu morro. Eu vou por cima. Pô, por baixo. Ah, por cima tem uma vida. Quase que eu vou na minha pressa aqui. E perco a vida. É, eu acho que não é bom pular daqui direto não. Ótimo. Mata esse morcego. Ninguém chegou o morcego. Ah, consegui. Ótimo. Oi. Caraca, viu? O soco passou pelo morcego. Eu não quero pegar aquele dinheiro ali. Ótimo. Vamos descer. Opa. Ah, parece que tem uma coisa ali do outro lado. Na verdade parece que tem duas. Deixa eu matar esse escorpião. Deixa eu dar um saltão aí sinistro. Cadê? Ótimo. Pô, tá difícil dar um salto assim bom, hein? Ótimo. Já dá pra ir lá. Será que tem um fantasma ali? Agora eu tô meio cabreiro. Mas parece que a passagem é pra cá mesmo. Então eu tenho que ir lá embaixo. Calcular esse morcego aqui. Ótimo. Vou pra baixo primeiro. Na verdade tem uma escada ali embaixo também. Bom, bem que eu podia acertar. Bem, será que eu consigo, se for tal fantasma, Eu consigo sair correndo dele aqui? Eu não sei. Não, é o anel. Agora eu tenho dois anéis ali. E se eu subir? Tem alguma coisa aqui? O que que é? Ah, tem uma sombra ali. O que é isso? Peixe. Essas são... Não sei se são signos, mas... Parece... Signos. Então vamos tentar outra combinação. É, era isso mesmo. Só mudei a combinação. Porque elas são três combinações simples, né? Obrigado por libertar, meu irmão Alex. Passou por aqui, me soltou. Mas fiquei ficando preso novamente. Tente encontrar a carta que está escolhida. Este castelo entregue ao rei. Troca, ele ajudará a encontrar seu cachorrinho. Boa. É, eu pulei aqui. Nem sei porquê. Deixa eu ver. Ah, pensei que tivesse alguma coisa. E você? Fala mais alguma coisa? Socorro, não. Pô, o bichinho é desproporcional, olha lá. Na verdade, o... Aquele boneco que apareceu ali, não... É bem diferente do personagem do... Do Oberon aqui. Vamos descer. Então é pra descer mesmo que era o jogo. Tem alguma coisa pra baixo? Não. Foguinhos. Caraca, eu imagino como é que deve ser na época, né? É... Fazer... Passar essas fases, assim. Bem, pra baixo tem mais duas passagens. Pra cima tem... Só essa. Ah, não. Cai. Imagina na época, né? A pessoa ficava totalmente tremendo pra pular isso aqui. Hoje em dia, quem a gente quer game, né? Pula assim, de maior facilidade. Ah, tem uma carta ali mesmo. Esse é tal que o... Aquele... Bichinho falou. Vou deixar esse moçico passar direto. Ótimo. Olha só, o pulo foi muito alto, cara. Nem eu acreditei. Já peguei a carta? Tá valendo? Ah, tá aqui a carta. Tá ali embaixo. Só conferir. Ah, não. É pra cá mesmo. Pô, o pulo foi muito alto, cara. É, a carta já tá comigo. Não, acho que aqui não é uma boa pular desse jeito, não. Espero eles virem pra cima de mim. Os foguinhos que andam. Eu já peguei a carta, né? Até conferir de novo. Tá aqui. Vamos descer. Tem dois caminhos, então. Esquerda e direita. Eu vou pra esquerda. Primeiro. Tem uma Dragon Ball ali. Hum, esse foguinho vai atrapalhar. Não, não deu pra dar um... Eu tô até com medo de dar um saltão nesse morcego de novo. Ah, foi muito lento. A resposta foi muito lenta. Não, não é pra cá, não. A resposta foi muito lenta. Olha lá o salto do boneco, cara. Vai lá em cima. Quero ver qual é essa Dragon Ball aí. Ah, não pegou, viu? Caraca. Ah, eu devia ter avançado e não tentado recuar. Agora foi mole. Foi mole, meu. Pô, uma vida. Não sei se tem vida zero ou se tem... É só uma vida mesmo. Vamos lá, mas eu quero ver qual é daquela Dragon Ball ali. Tá, e aí? Dragon Ball faz o quê? Não seleciona, não. Quebrar isso aqui e pegar o foguinho até lá. Eu quero matar esse morcego. Mas é melhor deixar ele pra lá. Vamos lá. Então é pra direita mesmo. De repente o Dragon Ball não é pra ser usado aqui. Ah, que vacilo, cara. Eu nem imaginava isso. Ah, então tá ótimo. Nem sei. Até que joguei bem, né? Bastante tempo. Bem, pessoal. Então esse foi o Velberan e Miracle World. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pelo apoio. Espero que você tenha gostado do vídeo, tenha gostado do jogo. Se gostou, deixa seu like que ajuda bastante o canal. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Deixe seu comentário, pois o seu feedback também é muito importante. Você também pode dar uma olhada nesse jogo lá no canal do Velberan. E pode também tentar baixar o jogo e jogar. O jogo é legal, vale a pena. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação pra acompanhar outros vídeos e gameplays. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Um abraço ou... Falou!